A Divisão Estadual de Narcóticos Núcleo de Repressão a Tráfico de Ilícitos de Pato Branco interceptou os entorpecentes dentro de uma encomenda enviada para uma residência do município a partir do estado de São Paulo. Os comprimidos estavam escondidos em uma caixa de jogo infantil. Após uma complexa investigação, nós conseguimos identificar que havia um envelope que estava sendo repassado através das empresas de Correios. Possivelmente, dentro desse envelope, os traficantes estavam encaminhando para o Pato Branco comprimidos de êxtase. Diante disso, a Polícia Civil se organizou juntamente com o DENARC, nós aqui do DENARC e o NOC, em operações com cães, fomos até a empresa de Correios, onde levantamos vários pacotes e o cão conseguiu identificar, o cachorro conseguiu identificar um dos pacotes onde possivelmente teria drogas. Diante disso, fizemos a apreensão desse envelope, desse pacote, e entramos com pedido judicial para rompimento da correspondência, para verificarmos a existência de drogas, o que foi autorizado pela Justiça, de modo extremamente ágil, e conseguimos identificar essa droga. O destino final da encomenda era, de fato, o Pato Branco. Durante as diligências, o responsável pelo imóvel não foi localizado. O destino final era o Pato Branco, mas ia ser distribuído em toda a região. Segundo a gente apurou aí, não ia ser distribuído só nas baladas que estão retornando aí no Pato Branco, mas também em toda a região sul-oeste. As investigações seguem a fim de identificar possíveis envolvidos na ação criminosa. As investigações seguem a fim de identificar o Pato Branco.